Música Experimentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele Eu não se peço fazer maldade com ninguém, é para os sentidos, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar Eu acho que esse cara está dormindo, mano, ele me chegou com a sensação e ficou ali parado, velho, ó Ah, não quero saber de choro, hein Com certeza que ele está dormindo, mano Eu vou matar muito ele na faca sem vacilar, velho Ah, não Vou chegar mais perto Meu Deus, ele está dormindo Acho que ele deixou Eu vou aceitar que eu dou convite Mano, acho que ele deixou o controle ali, ele está dormindo, hein Não quero saber de choro, mano Eu vou matar esse moleque na faca, mano Mata, mano Então dá uma snipada de longe também É, é isso mesmo, acho que eu vou dar uma snipada desse moleque só para ver se ele está dormindo Se ele estiver dormindo, eu pego ele na faca É bom que você não chega nem em ferro dele É verdade Já foi, mano, matei Matei muito ele, mano Foda-se, 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 foda-se Ah, não Mata ele Ah, está vacilando aí Vou matar ele na faca agora O moleque deve parar ali Agora ver se ele vai se mexer Mano, ele não se mexeu Ele está dormindo muito Eu vou matar ele Eu vou matar ele na faca, mano Não quero nem saber de choro, não Caraca, vai estar rapidinho a internet Vou matar ele na faca Vou matar, vou matar Matei ele na faca, eu matei Não, vixe 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 Matei ele na faca, eu matei e eu tô vendo aqui a lelec lec 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 mano tem demência vai se fuder mano tomar no cu cara e ai é um anticristo moleque ah não bicho vou matar ele de novo na faca mano eu vou matar ele de novo na faca velho sem choro mano não quero saber de choro não quero saber de choro não bota teu estado metal ai ai caralho moleque o moleque puxou a metralhadora mano me matou ele me matou mano na metralhadora puxou a metralhadora mano vamos ver vamos ver então você tá na base bruno tô tô na base bora ver se a gente vai encarar bem bora ver olha lá já foi já foi de novo 3 a 1 e aí vamos embora ver e aí e aí e aí e aí cadê o cara acha que ele saiu mano porém velho eu acho que ele saiu 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 ah não fica não ah mano já foi falou galera fui a não aguenta não cara não Não aguenta não, bicho.